Olá viajantes, procurando algum lugar para visitar? É a nossa terceira visita na Inglaterra, hoje vamos para a cidade de Dill, como já mencionei fica na bela ilha do Reino Unido, exatamente na Inglaterra. É uma cidade costeira em Kent, localizada onde o Mar do Norte e o Canal da Mancha se encontram. Eles falam inglês, a sua moeda é a Libra Esterlina. Sem perder tempo vamos conhecer três pontos turísticos em Dill. Primeiro vamos até o Pier de Dill, é o último pier de lazer totalmente intacto em Kent, sendo inaugurado em novembro de 1957 pelo Duque de Edimburgo. Sua estrutura foi extensamente reformada e reparada em 1997, com obras que incluíram a substituição de grande parte do revestimento de concreto das estacas principais do pier. Em abril de 2008, iniciaram-se as obras de construção de um novo cabeçote com um moderno restaurante inaugurado no mesmo ano. Construído predominantemente em aço revestido de concreto, tem 313 metros de comprimento e termina em um deck de três níveis com café-bar, lounge e área de pesca. Partimos agora para o Dill Castle, é um forte de artilharia construído por Henrique VIII entre 1539 e 1540. Fazia parte do programa King's Device para proteger contra a invasão da França e do Sacro Império Romano, e defendia o estrategicamente importante ancoradouro de Downs ao longo da costa inglesa, composto por uma torre de menagem com seis bastiões internos e externos, o castelo de pedra com fosso cobre 0,34 hectares, e tinha 66 posições de tiro para a artilharia. E durante a Segunda Guerra Civil Inglesa de 1648 a 1649, Dill foi tomado por insurgentes promonarquistas e só foi retomado pelas forças parlamentares após vários meses de luta. Foi restaurado pelo governo durante a década de 1950 para formar uma atração turística. Então no século XXI, Dill Castle começou a ser operado pela English Heritage e chegou a receber 25.256 visitantes em 2008. Por fim é o Wulmer Castle and Gardens. Foi construído por Henrique VIII da Inglaterra entre 1539 e 1540 como uma fortaleza de artilharia, para combater a ameaça de invasão católica da França e Espanha. Era parte de seu programa para criar uma cadeia de defesas ao longo da costa da Inglaterra, conhecida como os Fortes de Defesa, ou como Henrichian Castles. Há também para ver os jardins gloriosos com bordas cheias de flores, uma horta, campos de flores silvestres, passeios sombreados pela floresta. E as crianças vão adorar a brilhante trilha de brincadeiras na floresta. Gostou da dica? Para ficar sempre atualizado, e não perder nenhum dos novos destinos, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e deixar seu like. Também deixe seu comentário, dizendo o que achou do destino ou qual lugar gostaria de conhecer antes de viajar. E na descrição do vídeo vou deixar o link da TripAdvisor que vai direcionar você direto para as melhores dicas de hospedagem em Dill. E também vou deixar o link do melhor comparador de preços de passagens aéreas do Brasil, o vou obter. Até o próximo destino. Ou em inglês, Until the Next Destination.